Não é diversão, não é uma música fantástica, culto é a atitude do seu coração. Porque Deus é digno. Você é tão orgulhoso para dar você mesmo a Deus, confiar em Deus e Ele transformará a sua vida. A coisa mais maravilhosa, você pode também transformar através do amor de Deus. O doente vai ser curado, aquele que está prostrado vai se levantar. Tudo o que você faz enquanto Deus, como discípulo do Senhor Jesus, como seguidor de Jesus, isso importa. Na rua, na sua casa, no lugar do seu trabalho. Há em qualquer lugar onde você gasta a maior parte do seu tempo. Você gasta uma hora, duas horas apenas na igreja, por semana. Como é que você pode ser um cristão amado. Mas o que importa realmente, quando você está lá no trabalho, quando você vê os seus amigos, seus parentes, você tem que amar por Jesus. Amém. Amém. Pastor, pastor. Glória a Deus, Deus nos chama ao amor, à dedicação e à justiça. Amém, irmãs? Muitos fazem em nosso lugar, porque nós não nos deixamos ser constrangidos pelo Espírito Santo. Amém. Muitas coisas a igreja tem deixado de fazer, por falta do constrangimento do Espírito. O Espírito me compere, o Espírito me constrange, mas muitos têm resistido à ação do Espírito Santo em nossos filhos. Eu gostaria que você se colocassem em pé, irmão de Jesus. Nós vamos umar, Deus. Vamos pedir ao Senhor sensibilidade. Muitas vezes, em nossa adoração, em nosso louvor, em nosso dia a dia, no discipulado cristão, tem faltado sensibilidade. Tem faltado olhar para o lado. Amém, irmãs? Muitas vezes, nós olhamos só para o nosso irmão, para o nosso irmão, para o nosso filho, para o nosso cônjuge. E nós nos resumimos à nossa família de sangue. E nos esquecemos do nosso próximo. Nos esquecemos daquele que necessita de Jesus. Daquele que precisa de ser abraçado pela graça de Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que você pensasse, que você tivesse um momento agora de introspecção. Você, Deus, o que você tem feito para alcançar outras vidas por Jesus? O que você tem feito para promover a vida? Nós vemos o reverendo o Alba, o Susana, que está conosco nesta manhã. Eles foram lá para o Nordeste. Para ministrar a palavra de Deus a aquele povo. Saíram da sua casa, ali em Vitória, com um fogo, no ar. Não é isso? Daquele local tão receptivo, tão confortável, tão gostoso. E foi lançado. Lá para o Nordeste. Porque sentiam o toque do Espírito. Muitas pessoas estão sentindo muitos toques. Ouvindo muitas vozes. Talvez a voz do rádio, a voz da televisão. A voz do consumismo. Do capitalismo, da sensualidade, da pornografia. Ouvindo muitas vozes. Mas não estão aptas a ouvirem a voz do Espírito Santo. Quantas pessoas que adoram o templo. Quantas pessoas que ouvem o templo. Mas adoram sem vida. Quantas vezes nós vamos fazer a obra de Deus. Mas fazemos muitas vezes porque fomos ordenados por um homem. Porque estamos debaixo de um jugo de escravidão. E o Senhor não te chamou para ser escravo. O Senhor te chamou para a liberdade. Não tem nada mais gracioso do que servir a Deus. Não tem nada mais gostoso do que realizar a obra de Deus. Nós não realizamos porque somos obrigados. Nós realizamos porque o Espírito de Deus nos constrange. Não é isso, Léo? Nós realizamos porque Deus tem nos chamado. Amém? É porque Deus tem nos constrangido. É porque Deus nos amou e nos amou primeiro. Feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Fale, Senhor, eu preciso mais da Tua graça. Eu preciso de sentir o Teu agir em mim. Eu preciso de ouvir a Tua voz suave. E esta voz é uma voz suave. Mas não a voz que me direciona. Aleluia. Ó Deus, querido, Deus amado. Ó Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo. Que sobra nos quatro cantos da terra. Venha constranger os nossos corações. Constranger as nossas mentes nesta manhã. Que o Teu Espírito esteja sobre nós. Que o Teu Espírito venha nos dar graça para amarmos mais. Para anunciarmos mais a Tua palavra. Para fazermos não a nossa vontade. Mas a Tua vontade. Para fazermos não aquilo que queremos. Mas aquilo que o Senhor quer para nós. Que a Tua bênção esteja conosco. Em nome de Cristo. Amém. E amém, Jesus. Você pode apoiar a palavra de Jesus? Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas nós vamos morar para você. O Pedro vai estar orando pelo espaço. Abençoando a cada um de nós os princípios bíblicos. Os princípios contidos na palavra de Deus a cada dia. A sociedade tenta esvaziá-los. Parece que nós vivemos em uma sociedade sem autoridade. Mas nós temos que ministrar neste lugar. Que Deus quer restaurar o sacerdócio do lado. Deus quer ministrar uma sociedade abençoada. Uma sociedade cheia de vitalidade. Cheia de saúde. Cheia de vida. E eu gostaria que você que está no seu lugar. Que você estenda estas mãos. Em direção a estes irmãos. Que possuem um ministério. Que é um ministério desafiador em nossos dias. De manter a sua casa. De manter a sua família. Nos braços do Pai. Glória a Deus. Deus amado em nosso Pai. É no nome do Senhor Jesus. E esta igreja, nesta manhã. Honra os seus pais. Tu disseste na tua palavra. Que devemos honrar os nossos pais. Para que se prolonguem os nossos dias na face da terra. Glória a Deus. Recebe Deus a nossa gratidão. Pela vida dos pais nesta igreja. Inclusive os que estão ausentes nesta hora. É verdade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Porque o Senhor levantou. Estes homens. É verdade. Para serem também sacerdotes na sua casa. É verdade. Para ensinarem aos seus filhos os caminhos do Senhor. Muito obrigado Jesus. Por aquilo que o Senhor tem feito. Pela força. Pela sabedoria. Que o Senhor tem dado aos pais. Para sustentar as suas famílias. Pelas provisões que o Senhor tem concedido. Em nome de Jesus nós te pedimos agora, Pai. Uma unção especial para todos os pais. Para que saibamos conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Dá, Senhor, aquela unção e aquele poder e aquela graça. Indispensáveis diante dos desafios do Senhor.